Ultimamente eu venho levando tanta pancada, gente, mas tanta pancada e venho aguentando calado, tudo isso. Eu não sei o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta perseguição. Confesso pra vocês que eu tô falando com vocês aqui, minha mão tá suando aqui de nervoso, sem saber nem como me expressar. Eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo, sabe? A minha vida foi sempre trabalhar, no último ano de 2019 eu fui um cara que fiz quase 300 shows e de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público, sou um cara que tem os meus impostos em dias, pago impostos em dias, todos os meus impostos, até de uma caneta que eu compro eu pago imposto. Então assim, algo que eu não compactuo é com dinheiro público. Alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta pra pagar. Eu sou um cara que faz pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal, igual a todos vocês, igual a qualquer prestador de serviço para um órgão público. Eu vivo disso. Às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia. Vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana. Então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de sensibilidade com a gente e sobrevalorizar o nosso trabalho. Que independente se seja público ou privado, nós temos que receber pra isso. E aí